e sejam todos bem-vindos aqui no YouTube no meu canal aqui no YouTube para quem ainda não me conhece aqui no YouTube que foi notificado meu nome é Guilherme Delgado e eu trabalho como técnico em produtos dentárias e hoje vou falar para vocês um pouco aqui sobre uma novidade é que é o arte universal é um kit de stem da Shofu é um pigmentos né um shade para fazer maquiagem caracterizações em silicatos de lítio zircônia metal cerâmica então é um kit bem bacana com várias indicações e utilidades né utilização e eu fiz alguns testes aqui fiz aquisição de um kit compartilhar com vocês aqui é um material da Shofu algum tempo atrás eu fiz uma um curso com o Leo Bocabella com a cerâmica da Shofu e gostei muito né sobre repratário na época eu conheci um outro sistema de maquiagem que era um sistema para metal cerâmica depois tinha um que era só para de silicato e agora a Labordental trouxe para o Brasil é o arte universal que é um stem em pó para fazer caracterização né maquiagem de silicato de lítio e zircônia eu vou fazer uns testes aqui agora essa semana em silicato e estarei compartilhando com vocês aqui os testes aqui que eu vou fazer com o arte universal e hoje vou mostrar para vocês aqui é um kit básico que eu comprei achei bem legal as cores é um pouco parecido com o evocolor da evocolor ele vem em pasta e em pó né esse aqui todos os stem vem em pó vou mostrar para vocês aqui é mas antes se tiver algum curso presencial e maquiagem nos avise então ó o o cunha 03 cunha eu vou fazer um curso de maquiagem presencial em Florianópolis dia 25 26 e 27 de setembro de agosto esse mês agora tá as inscrições estão abertas acho que tem três ou quatro vagas ainda é até fiz um posto ainda pouco no meu nos stories aqui desse curso que eu vou fazer em Florianópolis serão três dias vou fazer prensagem de facetas com silicato de lítio com prensa pneumática acabamento textura um pouco de teoria de cor e maquiagem vou fazer lá uma demonstração de maquiagem junto com os alunos dois alunos é uma turma pequena né fazer uma turma com dez alunos então vai ser dia 25 26 e 27 já está confirmado na dental prótese em Florianópolis então eu queria saber de um curso presencial é o cunha né MR cunha já está pode ir no meu instagram o cunha perguntou aqui no youtube no meu instagram tá tá na na no meus stories no instagram ou também no instagram da dental prótese mas eu vou deixar nos comentários aqui do vídeo vou deixar o link né é a dental prótese que tá organizando e comercializando lá a esse curso então inclusive esse curso é o primeiro curso presencial que eu tô fazendo agora em 2021 né com essa agora já estou vacinado né até lá já terei tomado a segunda dose também então eu devo tomar segunda dose agora esse mês já vou vacinar já vai estar tudo tranquilo então vai ser três dias aí presencial tá eu vou prensar as facetas e os alunos né é inscritos ganhar um kit de de prensagem lá né dentro da dental prótese vai reverter o boa parte do do investimento em em materiais né o aluno vai receber um tubo de pastilha é vai receber também um kit de brocas é o conformador né o anel de conformador para fazer prensagem o molde para êmbolo é uma série de de brindes aí um kit e nesse curso presencial quem fizer a aquisição desse curso ainda vai ganhar aí um acesso né a 50% de desconto no meu curso do método o app a inscrição as instruções certinha lá é os bônus aí de quem fazer a inscrição para esse curso presencial tá e eu tô vendo a possibilidade aí de transmitir esse curso ao vivo dentro da plataforma dos alunos que já são inscritos né já participam do método app e também do simplificando prensagem tá tá quase tudo certo para a gente fazer uma transmissão ao vivo aí desses três dias lá de Florianópolis deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta para eu começar aqui é amanhã entre em contato tá legal é isso aí qualquer dúvida pode mandar um direct para mim também eu encaminho para você aí o contato lá do pessoal da dental prótese que tá organizando lá tá Cunha deixa eu ver aqui se tem alguma Martinha Martins tudo ok beleza pessoal vocês estão me ouvindo bem aí o áudio imagem tá chegando legal é para vocês tudo ok podemos começar aqui eu vou mostrar para vocês um material bem bacana aqui uma novidade no Brasil né eu fui um dos primeiros a adquirir esse material já tem outros meus colegas que estão usando estão gostando muito dos resultados bem legal eu fiz uns testes lá fiquei bem animado a Shofu tem uma linha de cerâmicas para metal e cerâmica que a vintage halo né a gente aplica ela sobre refratário e também tem essa linha tem uma linha de ALD né que lítio de silicato é uma cerâmica de cobertura para de silicato de lítio até fiz uns testes lá passei dois dias lá na labor dental em São Paulo fazendo os testes é de cores gostei muito das cores achei bem bacana cerâmica fácil de manipular devo estar adquirindo também a cerâmica de cobertura LD ela é compatível com silicato de lítio mas o que eu trouxe aqui foi o kit de maquiagem o basic color é arte universal vou mostrar aqui para vocês o que compõe o kit vou fazer uma manipulação aqui das massas para vocês conhecerem compartilhar com vocês aí a experiência primeiro contato que eu tive com o material tá então pessoal esse é o vintage arte universal tá da Shofu é um kit é básico de maquiagem tá eu comprei aqui adquirir as cores adquirir as cores básicas mas ele é mais completo devo fazer aquisição de outras cores aqui para estar compartilhando com vocês a experiência que eu terei aqui também com com material tá é nesse kit básico aqui ele ele vem aqui ó os shades de dentina que são esses esses cadê meu retorno ali tá aqui esses a s aqui né são cheio de a b c e d são cheio de cromatização de dentina é bem simples o kit eu gostei vocês vão ver que os testes que eu vou fazer que eu vou mostrar para vocês vou manipular aqui tá então ele tem assim como eu falei ele é um pouco parecido com invocolor tem as cores básica para mistura né para fazer preparar o cheio que é o vermelho né que é o red no caso pink o azul e o amarelo então com essas cores a gente consegue fazer quase todos os cheios né então é com essas três cores mais o preto e branco a gente consegue fazer muita muitas cores né a partir dessas misturas então dentro desse dessa proposta aqui de shade né de dentina a b c e d ele ainda tem aqui esse azul eu gostei muito desse esse azul aqui é que esse blue esse outro azul acinzentado o violeta o branco e white essas foram as cores que eu vou mostrar aqui vocês que eu achei mais interessante e depois esse orange brown e o orange normal tá eu vou manipular aqui as os pigmentos e aí ele vem um glazer né um glaze é universal é esse esse glaze é o glaze fluorescente esse aqui tem até um teste de fluorescência que eles eles apresentam aqui eles têm um glaze sem fluorescência e um glaze com alta fluorescência então eu devo fazer alguns testes aqui colocar ele na luz negra aqui para a gente confirmar isso né mas aqui tem uma instruçãozinha aqui ó de indicação do material tá ele tem o início da queima né de cocção temperatura de secagem dele de 400 graus início do vácuo 450 é a média né de de queima para desilicato de lítio é entre 720 e 730 graus a temperatura final para desilicato de lítio tem uma recomendação de tempo de secagem aqui de sete minutos e ele tem indicação para porcelana é de cobertura de desilicato de lítio silicate de lítio monolítico né que a temperatura final fica aqui na faixa de 750 graus é e para zircônia também zircônia é para a cerâmica de estratificação sobre zircônia e também monolítica que aí trabalha aqui na faixa de 800 de 800 a 850 graus então ele é um material que tem essas indicações aí para desilicato de lítio estratificado desilicato de lítio monolítico zircônia monolítica é e também é zircônia estratificada tá ele tem um uma tolerância aí de queima né entre 720 730 aliás até 850 graus é o intervalo de queima dele e vamos ver aqui as cores né fica bem interessado no cheio para a gente fazer um teste aqui das das cores e ele vem esse líquido grande vem aqui com deixa eu ver aqui 50 ml de líquido eu gostei muito da viscosidade assim da densidade do líquido ele é ele tem uma suspensão boa então você passa assim as partículas não fica empossada assim eu achei bem legal vocês vão ver vou fazer um teste aqui vocês vão ver que legal tá então começar aqui tá aqui um godezinho pequeno ó esse azulzinho aqui é assim que eu tô falando tudo no instagram não tô acostumado a fazer assim a live né fica meio ó vou fazer um teste aqui com azulzinho opa para vocês verem aqui as cores né interessante gente eu quis compartilhar aqui com vocês a manipulação para quem tem dúvida é uma opção bem bacana de material para desilicate hítio, eu gostei do estado bem simples tem uma novidade desse material aqui que eu vou depois desenvolver aqui algumas coisas com ele que é com o líquido Yamamoto é um lançamento da Shofu aqui no Brasil com a labor dental, olha que azul lindo a cor desse azul eu achei muito top, e ele tem uma viscosidade assim diferente de outros materiais que eu já testei ele é bem ele tem uma cobertura boa as partículas são bem bem pequenas mesmo não é aquela coisa que fica meio encaroçado as partículas são bem pequenininhas mesmo ele fica igual uma tinta assim então não empossa eu gostei muito do estado do líquido e é um azul bonito não é aquele azul de baixo valor eu gostei dessa cor de azul fiz uns testes aqui vou mostrar para vocês já já então vou deixar esse azulzinho anipulado aí tem esse esse outro aqui que é o bi 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 g né que é o blue blay é um azul acinzentado né no caso para uma incisal de baixo valor né vou começar aqui no godezinho com as incisais né são cores essas cores aqui são cores de absorção de luz né são cores para região incisal mas são cores que eu entendo que são cores que são indicadas para fazer absorção de luz tá o azul violeta é o cinza né é o roxo são cores de absorção de luz embora todo sistema de pigmentos né é um processo de subtração da luz né o contato com o material né é um sistema subtrativo da cor né sistema de pigmentos é diferente do sistema de cores da luz né a soma de todas as cores né luz em movimento nós temos o branco né agora a mistura das cores pigmentos nós temos um cinza assim bem escuro tendendo para o preto então esse aqui é um é um azul é gray né blue gray esse gray é bem cinza eu fiz uma mistura vou fazer vou mostrar para vocês uma mistura a mistura desse blue gray com o blue e ficou bem legal tá ele deu uma uma diferença esse aqui ah não mostrei aqui na câmera esse é o violeta tá é o violeta já é um azul assim misturado com vermelho né é esse blue gray é um azul misturado com preto então ele fica acinzentado e o violeta violeta é o azul misturado com o vermelho então nós temos o violeta né na mistura de cores vamos ter aqui o azul com vermelho e o violeta né uma cor secundária né então ele fica bem bem legal eu gostei dessa cor também para algumas situações assim eu fiz alguns testes aqui ó de linha um pouquinho mais agora a partir dessas três cores né é essas três cores é de absorção de luz eu posso fazer o seguinte aqui ó eu vou colocar um pouquinho de azul aqui o azul básico né o blue básico com esse é blue gray que eu achei ele muito forte tá então uma mistura aqui ó de meio a meio a gente já desenvolve aqui uma outra incisal né uma outra cor de absorção de luz já mais suável então fica um azul é acinzentado mas só que mais suave eu fiz aqui na proporção de um pra um tá então vocês observam que com essas três cores agora eu já tenho quatro é uma tonalidade assim já mais azulada né é um azul menos acinzentado né um azul mais suave um cinza mais suave e aqui eu fiz da mesma forma eu fiz uma misturinha aqui ó de azul que é esse azul básico eu gostei dessa mistura aqui ó que é o azul com esse violeta no caso aqui nós já desenvolvemos aqui ó cinco incisais aqui ó cinco cores de de massas né pra fazer aí as incisais temos uma variação muito boa aí de incisal né todas partindo azul uma incisal e as cores ficam bem legais no silicato eu gostei dessas cores tá então aqui nós temos uma incisal bem azul uma cor um pigmento de incisal bem azul azul acinzentado é o violeta um azul menos cinza né e um azul mais pro violeta então já dá pra gente fazer uma mescla muito boa assim de incisal né agora vou mostrar pra vocês aqui os shades de dentina tá esses são os shades de dentina esse é o shade A com esse shade A nós podemos cromatizar as cores com o silicato de lítio do grupo A então se eu injetar lá uma um silicato BL4 por exemplo eu consigo fazer um A1 um A2 até um A3 com esse shade aqui tá utilizando esse shade aqui se eu injetar um BL4 eu consigo fazer um A2 um A1 até um A3 agora se eu injetar um A1 eu faço com tranquilidade o A2 o A3 né então ele é um shade que ele tem uma cor assim muito legal e o que eu gostei é a propriedade de cobertura dele ele é muito fino não é aquele pigmento que esse é o shade B tá esse outro aqui já é o B é o BS B shade né que eu posso cromatizar com ele as cores né o croma né esse é o matiz B na escala 20 nós temos quatro grupos de cores né o grupo A que é um laranja assim mais avermelhado então o grupo B já é um laranja mais amarelado né é um sunset já mais com um pouco mais de amarelo então o B é mais amarelado e o grupo A é um grupo de cores já é um pouco mais avermelhado mais pro marrom tem um pouco menos de valor né geralmente né interessante que na escala Vita vocês podem observar aqui ó que o que o o B ele parece assim ele é mais pro amarelo tá e o o A já é uma cor mais é um brown assim né mais pro marrom tá então essas foram as duas cores que eu achei mais interessante que nós mais utilizamos mas embora eles venham ele venha aqui o C que é uma cor que a gente um chroma que hoje um matiz né desculpa é um matiz que nós quase não utilizamos utilizamos muito pouco o matiz C e o matiz D tá é como eles estão comercializando no Brasil é já essas cores avulso né você não precisa comprar um kit então é possível adquirir na labor dental foi uma informação que eu tomei lá com o pessoal da labor dental que é possível adquirir lá é essas cores individuais né não precisa comprar um kit e tal então assim eu nem vou dispensar esses dois aqui que é um eu vou testar aqui o A e o B tá vai ficar muito longo mas é em pó também acho que nem abri esse aqui ainda em pó é um shade mais acinzentado e o shade D né que é um shade é é um é um laranja mais rosado né a cor D eu vou deixar aqui mas eu vou aplicar aqui o branco tá white que é bem comum né todos nós conhecemos pra maquiagem não dá pra viver sem o white né na maquiagem não tem como a gente trabalhar sem o white então vou colocar aqui o white é um white comum tem uma cobertura muito boa tá esse é o white e o black que nós podemos usar ele pra baixar o valor né vou até misturar com um pouquinho do shade pra fazer algumas caracterizações de surco né mas é bem intenso tá tanto esse black aqui quanto o white então vou manipular aqui eles tem tem outras cores ali o brown né que são cores pra fazer que é tipo um é como se fosse um um marrogane né um terracota tem as cores parecidas assim é com o evocolor mas eu uso pouco essas cores tenho procurado simplificar mais o trabalho né então a gente tendo aqui o preto o branco o azul o amarelo né o vermelho a gente consegue fazer quase tudo com eles né com as cores primária e as duas cores acromática né o branco e o preto a gente consegue fazer produzir as outras cores né tem uma cor que não vem nesse kit que é o creme né o crackline ou o creme é mas tem ela tem ela pra vender a vulsa até eu vou pedir amanhã que é o vanilla que ele é de outros kits que eu já já testei já experimentei até uso por exemplo que nem o kit o lustre paste da GC não tem o creme tem o vanilla né que é muito parecido assim muda um pouquinho a a intensidade e tal e aqui eu vou mostrar pra vocês esse orange brown que eu achei bem legal pra fazer caracterização assim cervical eu achei bacana eu gostei muito assim pra cores assim tipo a 3,5 e tal pra fazer caracterizações com ele eu achei legal esse orange brown aqui tá ó é como se ele fosse é um laranja mais acentuado né um laranja com um pouco de vermelho assim né um pouco já mais pro marrom mas é um laranja bonito esse orange brown é como se fosse eu diria que talvez parecido com o invocolor assim ele parecido com o cooper do invocolor né tá mais pra um cooper o invocolor tem um cooper que é bem parecido com esse aqui ó e agora eu gostei desse orange mesmo o orange básico que é esse aqui tá ele já é um um laranja bem vivo assim é mas só que um pouco mais claro hã aqui mais pra cá aí deu bom então tá aqui ó os dois né que eu achei legal pra compor aqui essa essas 12 cores né na verdade do que eu vi do kit o que eu mais gostei foram essas na verdade são 10 cores né aqui tem 9 mas é que tá faltando o vanilla mas eu vou fazer aqui o vanilla que no caso seria o creme né se dá pra fazer ele vou até manipular ele aqui pra gente é já compor aqui o godê aqui com as 12 cores mais mais comuns né mais utilizadas no caso então pra fazer o creme ou vanilla eu vou fazer com o branco ó a gente pega aqui o branco aqui no branco eu vou acrescentar um pouquinho de orange brown mas é pouquinho ó né bem pouquinho pra fazer um um vanilla esse vanilla ou creme no caso pra fazer mamelos né pra fazer o halo o sisal então seria o crackline né então eu fiz três cores a partir dessas nove cores aqui dessas nove embalagens no caso eu fiz mais três e dá pra criar aqui infinitas cores ó já ficou bem bem legal o vanilla o crackline o creme né então eu tenho aqui os três azuis mais dois é é azuis não né o azul o blue gray e o violeta o black e white pra fazer aqui as misturas esses dois orange e orange brown que eu achei bem legal que dá pra fazer umas caracterizações incisar cervicais assim né cromatizar cervical bem intenso e o vanilla que eu acabei de manipular aqui a partir do white né do branco uma mistura do orange brown com bem pouquinho de orange brown com uma proporção aí eu diria que de uns talvez uns cinco pra um ou até um pouco mais de branco talvez até um oito pra um mais ou menos aqui tá na proporção pra fazer esse vanilla eu tenho um medidorzinho depois eu vou comer em pó até possível mensurar isso né então eu tô usando o guilherme o guilherme perguntou aqui grande guilherme um abração querido o líquido cara eu achei esse líquido fantástico guilherme que é o líquido universal vintage universal da chofu é o líquido do kit mesmo eu não manipulei ainda outros pigmentos com ele mas cara eu gostei muito desse aqui tá o líquido é diferenciado não sei com outros pigmentos esse pigmento eu achei ele é bem fininho não em caroça assim ele já fica na suspensão boa eu sempre imaginei que nós devíamos ter uma tinta boa né isso que eu entendo que são tintas né é e essa aqui é diferenciada assim eu achei ela mais fina até do que o evocolor tá vou fazer um teste aqui pra gente é deixa eu pegar aqui um outro bodezinho pra fazer um teste aqui pra vocês dá pra fazer aqui mesmo então como eu tava falando só pra gente ter uma ideia né vamos lá é vou fazer uma experiência aqui bem interessante ó eu tenho aqui o BL1 BL2 BL3 e BL4 eu vou tirar esses três BLs né o BL1 tá fora aí tá beleza agora aí tá é aqui né tá sem o foco ali ah beleza tem um retorno aqui deixa eu ver aqui Alex Rodói perfeito o líquido Guilherme grande Guilherme tudo certo deixa eu ver aqui no Instagram se tem alguma dúvida aqui é top mesmo ô grande Arnã Ariel é presente grato pela pela sua presença aqui na live né deixa eu ver aqui que cores vivas isso mesmo Arnã top demais cara me apaixonei quando eu vi você vai ver o teste aqui agora tá aqui no Instagram é por favor novamente fabricante Shofu é o Jader né perguntou aqui é da Shofu Jader é o Vintage Arte Universal da Shofu tá Fábio Rocha um abração querido Fábio Rocha sempre presente aí no grupo da comunidade né o Fábio me dá uma mão na comunidade simplificando prensagem grande William um abração William William você vai se apaixonar na hora que você testar esse Vintage aqui Arte Universal você vai pirar cara com as cores deixa eu ver aqui tudo certo Marlon ah o Marlon lá de Cuiabá tá usando ele tá curtindo mas eu vou ligar pra ele o pessoal da Labor Dental me falou que eles estão curtindo lá até eu vi um post dele acho que foi hoje mesmo ele fez um post aí é do de um caso que ele fez com com o com esse material tá é não vi qual a marca ah tá então Marta é da Shofu acho que acabei de falar né deixa eu ver teve alguém que me perguntou aqui no começo foi a Glau é Glau deixa eu ver aqui me perguntou a Glau é em Porto Velho quando vai ter esse curso então eu não não sei ainda viu Glau o presencial né eu tô pra marcar um presencial aqui é tem algumas agendas aí vamos ver se eu consigo marcar esse ano ainda aqui um presencial aqui tá vários colegas já me pediram aqui né tem vários alunos aqui do estado vai ser bem legal João Batista grande João Batista um abração querido João da Mio né João Batista Mio então vamos lá eu vou fazer um teste aqui só pra vocês terem uma ideia de cromatização dele né eu tenho aqui uma escala BL eu vou tirar esses BL1 aqui BL2 e BL3 só pra vocês terem uma ideia né pra gente fazer uma pra mensurar um pouco aqui do que é esse esse material as cores tá então nas cores do grupo A né do matiz A eu vou tirar aqui o A3,5 que é muito intenso né e o A3 então eu vou fazer um teste aqui entre A1 e A2 tá ó e B1 e B2 geralmente pelo menos eu não sei pra vocês aí é mas grande Borges um abração Borges Borges dia 25 eu tô aí em Floripa hein vamos vou levar esse material pra gente aplicar aí na na Mazic Claro Press vamos fazer um curso lá presencial com a Mazic do do Borges do desilicato que o Borges tá trazendo aí pro Brasil tô gostando do material hein Borges show de bola é então vamos lá ó geralmente eu não sei pra vocês aí né mas pelo que eu tenho conversado com vários colegas e tenho visto também no Instagram o que a gente mais usa é isso aqui né no máximo A2 no máximo B2 em termos de cores né e tem feito muito BL3 BL2 né é BL4 os pacientes já já estão achando BL4 escuro né não sei como é que tá aí pra vocês vocês podem dar um feedback aí quem faz mais escuro aí do que A2 aí geralmente é isso né no máximo A2 né então dentro dessa ideia né dentro dessa ideia de de cores mais é claras né é eu tenho aqui ó por exemplo BL4 uma coisa interessante que eu aprendi com Juliano Juliano Vasconcelos né da Juju ele eu não sabia que o B1 tem menos valor do que o A1 o A1 tem mais valor do que do que o B1 eu achei isso muito interessante e depois eu tive analisando isso é aqui ó diz que tem um amigo aqui tá fazendo um D4 meu Deus faz até A4 já fez A3,5 olha eu acho que esse ano o dente mais escuro que eu fiz foi um A3 né o resto foi tudo mais clarinho é o Cristiano diz que também já fez um A3,5 mas é tranquilo a orientação que eu passo é o seguinte pra cores acima de A3 aí faz com pastilha A2 né eu sempre faço uma orientação de utilizar as pastilhas um ou dois cromas abaixo né mais claro porque assim a gente utiliza o valor da pastilha né quando nós usamos cores mais mais claras elas tem mais valor então tudo que nós acrescentamos de pigmentos de tinta né vamos dizer assim na cerâmica nós fazemos uma cromatização e diminuímos o valor então sempre é esse processo de perda de valor por cromatização todas as cores cromatizadas tem menos valor do que as cores mais claras as cores mais brancas né então de um modo geral nós temos duas situações que interfere muito né no uso do processo de de maquiagem uma é o a questão das cores tudo que nós acrescentamos perde valor né e a outra é a influência do substrato né então o substrato por a cerâmica ser um material translúcido e às vezes até transparente né ela sofre a influência do substrato então isso se ela é transparente ela absorve luz perde valor na boca se ela é um pouco transparente no substrato escuro ela sofre a cromatização a influência do substrato que é cromatizado então ela baixa o valor também então por isso que eu tenho essa ideia de usar sempre é pastilhas né é um ou dois cromas abaixo pra ganhar valor e eu ter a possibilidade de cromatizar eu tô compartilhando isso com vocês que eu sei que tem muitos colegas que tá começando né a fazer maquiagem e o pessoal que me acompanha que me segue no canal aqui no youtube também no instagram muitos são iniciantes às vezes tem essas dúvidas eu sei que tem uns colegas que são feras aí maquiagem né o Arnã o William de Deus né professor e tal o João Batista então é mais que tem muitos colegas iniciantes que é a nossa ideia de compartilhar essas informações que eu acho que são bem úteis né deixa eu ver aqui temos que fazer conforme a cor cada um fica mais difícil as cores escuras tá o valor luminosidade e quantidade de branco isso mesmo tu é bravo demais obrigado é eu também sou aprendiz então vamos lá bom dentro dessa ideia aqui a proposta é o seguinte ó se eu pegar o BL4 considerando que eu vou fazer um A1 ou um A2 né eu vou usar um BL4 ou às vezes um A1 pra fazer o A2 às vezes a pastilha B1 pra fazer o B2 mas eu diria pra vocês que com tranquilidade se você usar a pastilha B4 você consegue cromatizar pro B que é mais amarelo como cromatizar para o A para o matiz A que tem embora tenha mais valor né o A1 tenha mais valor do que o B1 a impressão que dá é que às vezes o A1 é mais claro né do que o B1 é mais claro mas o A1 tem mais valor como eu tava falando é um dia eu vi isso com uma aula com o Juliano depois eu fiz um teste eu fotografei uma uma a escala se vocês fotografarem a escala e colocar o A1 do lado do B1 vocês vão ver que se vocês se colocarem preto e branco vocês vão ver que o A1 vai acender mais é ele tem mais valor ele bloqueia mais a luz ele reflete mais a luz né o B1 absorve mais luz isso pelo menos na escala de referência a escala eu costumo dizer que a escala é uma referência pra gente trabalhar às vezes tem colegas que me falam ah não tô conseguindo fazer o A1 não tô conseguindo fazer o B1 não tá batendo a cor então eu digo o seguinte que a escala é uma escala de referência às vezes a gente desencana um pouco de fazer uma cor exatamente da cor da escala deixa eu pegar aqui um godê pra colocar uma gotinha aqui de do do sistema universal cadê ele meu godêzinho acho que tá aqui atrás vou ter que levantar aqui o meu croma aqui pra pegar aqui a minha placa de vidro então vamos lá tava fazendo uns testes aqui deixa eu limpar esse esse vidro aqui oh legal tem o Saulo Reis Gunaí um abraço querido precisa é um prótese odontológica fez três coroas mês passado na cor C3 Eduardo Edu fez três coroas apresentação desse kit oh legal o Elton Ferreira boa noite a todos boa noite a partir dessas informações mestre para meu aprendizado legal muito grato viu João tamo junto querido é vamos lá vou colocar aqui uma gotinha do Sten aqui universal do líquido né universal é líquido eu gostei demais esse líquido vou fazer uns testes com ele com outras outros pigmentos que eu tenho aqui então se eu pegar aqui o shade esse aqui é o shade A vocês se lembram que eu coloquei aqui o shade A e esse aqui é o shade B tá então se eu pegar aqui uma gotinha de shade A e colocar aqui no BL4 por exemplo tá e espalhar ele olha que interessante o shade A no BL4 hein é eu quero que vocês observem o seguinte que essa escala é uma escala ela tá polida e geralmente nós temos uma dificuldade enorme de maquiar né porque às vezes fica empossando e tal e olha que interessante como esse material ele não empossa você vai espalhando ele bem simples igual a pintura mesmo ó o BL4 olha que interessante como ele cromatizou ali deixa eu ver aqui se tá saindo legal no Instagram tá fora ali tá meio fora aqui né olha que interessante um pouquinho de shade A que eu apliquei aqui no BL4 se vocês usarem uma pastilha BL4 um pouquinho de shade A ele ficou ali igualzinho ao A1 tá bem simples né não tem mistério você aplicou um pouquinho de shade A no BL4 ele chegou no A1 de forma bem simples se eu intensificar um pouquinho o que eu recomendo por exemplo se você vai fazer um A2 você injetou a pastilha BL4 aplica um pouquinho de shade no A2 no BL4 igual eu apliquei aqui e depois você faz a queima desse shade a fixação dele e lembra que dependendo da espessura ele vai sofrer a influência do substrato então a tendência dessa peça se você fez uma coroa ou uma faceta com silicato a tendência desse BL4 se você já cromatizou ele você tá vendo ele aqui na escala que ele tá A1 na boca a tendência dele é ir pra um A2 porque ele vai sofrer a influência do substrato então eu recomendo às vezes evitar tentar cromatizar de uma vez por exemplo pular dois cromas aqui ó do BL4 pro A2 tá então faz a fixação dele faz a queima na segunda tabelinha lá e depois você faz um segundo passo né uma segunda de mão vamos dizer assim aí você cromatiza e vai chegar no A2 tranquilo e também até no A3 tá então essa seria uma ideia pra fazer o A1 então eu evito injetar se eu vou fazer A1 usar a pastilha A1 eu utilizo a pastilha BL4 pra fazer o A1 e também pra fazer o A2 tá deixa eu ver aqui o João a noite tem um kit opal do metodaciliano não consigo fazer o básico é cara com 37 pra injetar tô apavorado totalmente sem tempo às vezes fazendo um bom trabalho por causa da pressa pois é cara tem que tirar um tempinho né pra estudar ó mas eu vou colocar mais uma gotinha aqui ó de cheio de ar tá mais uma gotinha de cheio de ar então eu vou espalhar esse cheio de ar novamente ó ó e vocês vão observar que ele vai ir pra um chroma 2 pra evitar que ele venha empossar olha olha que interessante que ele já passou do A1 ó mas ele não empossou de ficar marca e ó lembrando que essa escala tá polida é uma escala normal né pra vocês observarem como é interessante esse material então se você precisa fazer um incisal um pouco mais artística né e tal ó deixa eu afastar aqui um pouquinho aí aí você já começa a sair né da proposta da escala então ó pra fazer aqui uma uma melo né olha esse azulzinho aqui que show de bola tá vou fazer um teste aqui com esse mamelinho aqui esse azul esse é o azul básico tá então vocês vão ver aqui ó pra fazer aqui o subdesenvolvimento vou afinar aqui o pincel colocar um pouquinho desse roxo aqui que eu preparei aqui ó que é a mistura do azul com o lilás né só pra intensificar um pouquinho mais aqui o subdesenvolvimento ó de forma bem simples né aqui ele já vai intensificando um pouco mais o azul tá e agora o creme né pra dar uma evidenciada aqui no mamelo ó olha a potência que tem esse creme ó olha como que ele é potente espalhar aqui esse creme e aí a gente vai partindo pro departamento das criações né sai um pouco da aquela coisa básica da escala né mas é mais uma uma brincadeirinha aqui pra gente conhecer o material né olha que legal ele é bem potente mesmo fazer aqui o o pincel tá sacaneando hein pincel então ó opção bem simples né mas bem interessante tá opa saiu fora olha lá então a gente observa que ficou assim vou tirar aqui o A1 ó nós saímos do um BL4 e fomos aí para um A2 de forma bem bem tranquila né bem bem simples vou colocar aqui no preto pra gente ó vocês verem aí no preto como que fica no preto como é que tá a transmissão no Instagram o pessoal tá conseguindo verificar direitinho no Instagram tá né tá bem deixa eu ver aqui hã um pouquinho pra cá ah tá aqui ó beleza olha que legal ficou bem um A2 ali se quisesse cromatizar um pouco mais daria de boa né isso tô falando de um croma A2 né agora vamos levar pro B né vamos limpar aqui ó vamos fazer o mesmo teste tá ó voltamos aqui olha aí que interessante ó voltamos aqui Paulo Celso Grande Paulo ó voltamos aqui o o o BL4 né e vamos fazer aqui um um teste agora com o B tá fora vou tirar então eu dei aqui melhorou beleza lá beleza no Instagram também tá certinho então vamos lá o B olha que interessante do BL4 pra ir pra um B1 ou um B2 é bem simples ó vamos usar aqui o shade vou passar aqui um colocar uma gotinha aqui do líquido o vintage de ar universal líquido ó eu até vou ó olha que simplicidade que é esse material ó uma gotinha aqui ó do shade B e aí é só espalhar ó vocês vão observar que ele vai mudar o croma mudar o matiz ó o croma não matiza totalmente o croma também ó olha ele não imposta eu achei muito legal esse material olha a semelhança agora ó com o B né como o B ele tem menos valor né do que o A o A tem mais valor então no caso do B eu acho interessante ó usar essa misturinha que eu fiz aqui ó do deixa eu colocar aqui tá aparecendo agora aí tá né do do azul né que é esse azul aqui com o azul gray né o blue gray então essa misturinha meio a meio aqui ó que eu fiz no caso se você quer baixar um pouquinho mais o valor tá é bem pouquinho pessoal pra ir pro B1 tá ó e aí nós já temos aí o B1 ó de escalinha né que é o dente que todo mundo quer fazer né muita gente ah eu quero fazer um B1 de escala um A1 um A2 de escala tá aí ó bem simples ó tá agora pra chegar no B2 é bem simples também ó tá é só cromatizar mais um pouquinho ó é uma gotinha de shade B tá que vocês espalhando espalhando ele aqui ó você vê que é rápido né não tem não tem mistério isso aqui material é fantástico ó observem que o matiz mudou totalmente ó eu saí daquele matiz é desse matiz aqui é orange né que é o o grupo A que foi pro matiz mais é yellow né matiz mais amarelo mais pro sunset tá e olha como ele passou agora do B1 ó já tá lá no B2 ó de forma simples e rápida tá é o Marlon Pereira perguntou aqui então esses esses shades em pó tá eles vêm em pó tá aqui ó acho que o pessoal que chegou depois né na live o Damacand acho esse material muito bom simples demais então na labor dental viu é o Marcos Pedro perguntou aqui é até o perguntou no YouTube né o o o Paulo é o Paulo o Paulo Celso tava aqui no Instagram tá então depois eu é na labor dental quem tiver só procurar aí www labor dental se alguém tiver dúvida pode mandar um direct pra mim que aí eu mando aí o contato da da Cintia Cintia que me atende aqui a Cintia Meca ela é trabalhando na labor dental externa né ela que sempre me atende aqui tá então quem perguntou ó esse shade eles vem em pó mas olha a mistura dele com esse líquido misterioso que eu achei o bicho achei legal demais ele dá uma constância que eu nunca tinha visto um material assim fácil ó esse é o B né o shade A esse é o shade B ok show food da labor dental isso mesmo o pessoal que perguntou aqui do YouTube né é tem pra todas as cores viu o Sérgio Antônio perguntou ó esse aqui é o B esse é o C tá aqui eu tô repetindo aqui pessoal teve alguns colegas que chegaram depois né mas então não custa nada recapitular aqui né como é que tá aí chegou aí a imagem ó esse aqui são os shades tá pra quem chegou depois na live esse aqui são os shades diminui o zoom o pessoal vê lá esses são os shades A, B, C e D se você fosse fazer aqui um C é o mesmo processo tá pessoal vou fazer um teste aqui com o D né a gente tá com o tempo então vou fazer um teste aqui com o D que D geralmente é a cor mais difícil né mais misteriosa né todo mundo tem nossa como que eu faço o D e tal eu não manipulei esse D mas eu vou citando um material que acho que vai bater muito fácil quer ver ó esse é o shade de D deixa eu fazer a misturinha aqui pra quem chegou depois né esse é o D esse é o D as coisas vão melhorando né vem o material eu acho o IvoColor fantástico então eu usava o IvoColor tava feliz da vida com o IvoColor tem aqui aí vem esse outro material eles falam nossa é melhor ainda a gente usava antes o o shade do Empress né já era legal aí depois veio o IvoColor a gente falou nossa melhorou mais agora vem esse veio da Mio né que é uma outra proposta mas eu gostei muito do material também da Mio tá o João Batista aí que faz uns casos lindos com a Mio e agora mais uma opção aqui que eu fiquei apaixonado aqui pelo arte universal ó só finalizando aqui né fazer uma melinha que bom vocês já viram mas olha que legal que fica tirar o A ou esse B daqui colocar o B2 do lado então ele tá um pouquinho mais mais claro né vamos dizer assim do que o B2 né no caso se eu quiser cromatizar um pouquinho mais pra chegar no B2 ó vou colocar um pouquinho mais de de shade aqui shade B tá só pra cromatizar um pouquinho mais ó e ele não fica aquele escaroço assim né empossado e tal ele é muito fininho olha aí ó vocês observam que a proposta ficou totalmente diferente do A ó do matiz A ok se eu quiser diminuir um pouquinho o valor aqui das proximais né dá um efeito aqui de transparência ó ou até mesmo fazer aqui um suco de desenvolvimento dividir aqui os mamelos né ó é legal que ele não escorre ó o que você coloca ele fica ali bonitinho bem suave e aí se quiser fazer aquela brincadeirinha ali com o mamelo né fazer ali um uns lóbulos ali ó com o o vanila ou no caso aqui com esse esse creme aqui que eu preparei aqui a partir do do orange e do white e aí nós temos ali uma já uma uma caracterização ali mais simples mas já foge um pouco da escala sempre que a gente busca fazer essas incisais aí criativas e tal vai saindo da escala né pra gente ter uma referência é legal usar a escala como referência agora vou fazer aqui o vou fazer o o D né manipulei aqui o shade D pra gente fazer um teste vou limpar aqui e vou colocar aqui do lado o D2 e o D3 né ó então considerando que eu vou fazer um D2 ou um D3 considerando que eu vou fazer um D2 ou um D3 tá qual a minha opção eu pra fazer o D2 eu optaria pelo pelo BL4 tá se eu for fazer um D3 então eu vou usar uma pastilha já uma pastilha eu prefiro usar a pastilha ou o D2 mesmo ou uma pastilha 1 tá então mas vamos partir do BL4 considerando que a gente tem poucas pastilhas e tal e lembrando que isso tem uma influência do do remanescente tá pessoal então às vezes é a pastilha ela sofre a influência do remanescente então na maquiagem no processo de maquiagem eu prefiro sempre maquiar pra menos né porque a peça vai sofrer uma influência do remanescente então vamos lá eu venho aqui ó com uma gotinha de shade D tá deixa eu ver aqui se tem algum esse pincel qual a marca onde eu compro qual é o líquido pode mostrar perguntar aqui é o líquido da própria Shofu mesmo do arte universal tá pode ser usado em todas as cerâmicas de silicato de lit pode líquido vem no kit vem no kit qual o nome do líquido por favor esse é bom usa muito tempo o Paulo Araújo maquiador especialista né o Paulo é the best man da make né ele William de Deus me sinto aqui honrado aí com a participação de vocês aqui na na live viu o Paulo tá aí o Paulo já conhece o material vintage é o líquido universal líquido beleza o sistema pode ser usado também com líquido Yamamoto então o Paulo falou o Paulo tá aqui no 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 youtube no instagram pro pessoal que tá no youtube né eu tô mostrando aqui pra vocês o líquido da da Shofu tá mas eu vou fazer uma live em breve com o líquido Yamamoto tá o líquido Yamamoto eu adquiri junto com esse kit e ele é um líquido que ele revela né a cor da cerâmica é embora eu achei que o resultado que eu fiz é que o teste que eu fiz esse líquido aqui já me mostrou o que eu gostaria de ver né no material mas vamos depois compartilhar com vocês a experiência com o líquido Yamamoto principalmente com relação a cerâmica né tem um processo de de pré sintetização de pré-queima da cerâmica que a gente elimina aquele corante orgânico da cerâmica aí ela fica sem aquele corante orgânico então é possível manipular ela com o líquido Yamamoto pra que a gente possa ter uma ideia ali e revelar ele já revela a cor da cerâmica então pra fazer bordo incisal fazer caracterizações com os mamelos controlar a passagem de luz a intensidade da luz né fazer janela de absorção de luz janela de transparência dosar a quantidade de de azul às vezes de violeta de nuances de efeito âmbar incisal o líquido Yamamoto é muito legal pra fazer essa personalização de região incisal né eu já usei o Visual Ice que era um líquido que tem a mesma função né no curso que eu fiz com o Léo Boca Bela nós fizemos com o líquido da esse Visual Ice então eu conheci esse material com o Léo e depois eles trouxeram o líquido Yamamoto que é segundo os colegas que já usaram isso que é mais interessante ele é é mais fácil de usar é tem algumas vantagens eu vou testar ainda não testei olha aí que legal quem quer fazer aí um D2 olha que fácil que é fazer o D2 pessoal você vem com um shade D2 o material realmente atende ali a proposta a expectativa interessante que você vai passando ele na cerâmica ele vai sumindo na cerâmica e vai cromatizando a cerâmica e não não aparece não mancha se você espalhar ele ele não impossa olha aí que legal estou satisfeito com esse D2 aqui é um D2 básico um D2 feito a partir do do BL4 D2 simples a partir do BL4 sem muito sem muita firula sem mistério de forma bem simples agora vamos para um D3 eu sempre sonhei com o material que fizesse isso você vai lá e aplica o material sem ter que misturar sem ter que comprar um monte de coisa simples e eficiente então vamos ver se ele vai chegar no D3 como eu falei o D3 eu acho melhor fazer em dois passos quando nós temos que mudar dois cromas então eu acho melhor fazer em dois queimas faz uma queima para ele não empossar fixa ele e depois você faz uma outra mas vou tentar aqui está fora? vou tentar fazer aqui em uma só vou intensificar ele aqui para ver o que acontece botando a cabeça na frente da câmera ao vivo tem dessas coisas e até a careca então está aí olha aí que legal já passamos do D2 e chegamos aí no D3 mais para cá como é que está no Instagram está certinho olha aí mudamos totalmente o matiz e o croma esse pincel aqui eu estou apaixonado com esse pincel não está saindo não esse aqui está aí o pessoal queria ver qual era o pincel show de bola o pincel esse é o D3 quem tiver interesse no pincel fala com a Cintia a Cintia acho que está na live no Instagram ou manda um direct para mim ou deixa uma mensagem nos comentários aqui no YouTube que depois ela dá uma olhada lá e entre em contato com vocês bom dentro dessa proposta o matiz D ele é uma cor que eu considero como uma cor de baixo valor então se caso só que é diferente o D não é cinza ele é mais rosado então se vocês quiserem abaixar o valor na incisal aí eu acho interessante na incisal do matiz D usar essa mistura aqui essa mistura aqui diminui o zoom por favor então como eu acho interessante esse azul é um azul básico então eu misturei ele com violeta e fiz esse azul seria um azul violáceo já é uma cor secundária na verdade é uma cor já terciária vamos dizer assim o violeta já é uma cor secundária então esse aqui já é um subgrupo então eu acho legal usar esse violeta aqui que é um azul é um violeta mais pro azul pra fazer porque como ele tem vermelho o violeta tem vermelho e o e o matiz D ele é mais rosado se vocês forem fazer incisal ou quiser abaixar um pouquinho o valor abaixa com ele porque aí ele ele dá um efeito realmente do D vocês vão observar que essa transparência que a escala tem é uma transparência meio rosada que você consegue com a misturinha aqui se você colocar o azul ele ele destoa então eu uso essa mistura do azul com violeta pra fazer o incisal do do D por isso que às vezes a gente não acerta porque tem que fazer um incisal diferente um incisal mais avermelhada olha aí então ele ficou um pouquinho mais intenso ali do que o B2 já quase pra um B3 tá aí a proposta pra escala tá de forma bem simples Estevão Arthur boa noite grande mestre obrigado pela dedicação nos passaram um pouco do vosso conhecimento ô Fernando eu agradeço Fernando Irata eu que agradeço você pela participação na live agradeço também a todos aqui que participaram da live aqui também pelo pelo Instagram tá é aqui muito interessante esse material obrigado Alexandre pela participação maravilha então pessoal é isso que eu queria mostrar pra vocês eu tive ausente essa semana passada não fiz a live né pode voltar ali da Goberta vou até montar o kit o kitzinho aqui de volta é colocar aqui pra vocês poderem observar o que eu recomendo né em termos de de shades né são esses ó eu achei legal esses no caso aqui ó tem nove tá aí mais o glaze né tá então eu deixa eu tirar esse aqui que eu achei mais legal tá claro que eu não testei todo o material ainda tá mas o que me agradou foi esse essa parte aqui que eu acho que é fantástico o azul o blue blaze o violeta o white o black o shade a o b o orange brown e o orange e o pó do glaze e mais esse líquido maravilhoso que é o líquido dele mesmo e ainda vou fazer os testes ainda com o líquido de Yamamoto e eu fiz aqui o o vanila né no caso seria o creme a partir do white mas tem o vanila mesmo que eu pretendo adquirir o vanila pra é ver aqui qual a diferença dele né desse que eu mesmo preparei aqui é qual a temperatura máxima que pode elevar ah tá ele vem em pote de 2 gramas tá são potinhos de 2 gramas como eu falei aqui no início ó é 850 graus a recomendação máxima aqui do do fabricante na tabelinha de quem olha que legal ele vem uma uma tabelinha aqui com todas as cores ó são muitas cores tá pessoal é esse aqui é um kit básico mas tem outras cores lá já manipulada né o mamelão ivor e mamelão pink é deixa eu ver outra cor aqui que eu não deixa eu ver aqui esse light orange o vanila que eu acho legal é esse ls aqui eu acho que é um shade pra dentes clareado é dark brown o brown né yellow pink violeta bom aqui está ó a temperatura máxima recomendada aqui pelo fabricante é de 850 graus tá então a partir de 730 você já consegue eficiência de queima então nesse caso ele pega aqui todos os desilicatos aqui né é a indicação dele é pra todo tipo de desilicato e zircônia desilicato estratificado monolítico zircônia monolítica e zircônia estratificado também tá essa indicação dele pra desilicato ó a recomendação é de fazer uma secagem a 400 graus iniciar o vácuo uma queima com vácuo com 450 velocidade de 50 graus por minuto liberar o vácuo de final da queima né 720 a 730 ok então tá aí o vintage arte universal novidade que eu apresento aqui pra vocês e depois vou fazer os casos aqui no laboratório e tá postando aí os casos no instagram e em breve fazer algumas coisas também com a com a cerâmica né então na próxima semana na próxima segunda-feira estarei aqui com vocês novamente compartilhando aqui as experiências aqui com é acho que eu vou fazer aqui uma maquiagem já de um caso já sobre desilicato e dando continuidade pra vocês aqui nesse conteúdo tá bom quero agradecer a todos que participaram da live tá fizeram perguntas a todos que participaram aqui pelo instagram e também pelo youtube se vocês tiverem alguma dúvida é me coloca à disposição pra estar respondendo que eu já tiver conhecimento e o que eu não souber eu sei quem sabe né então posso indicar pra vocês aí até buscar conhecimento pra estar respondendo um dos grandes privilégios né das grandes vantagens de poder é produzir conteúdo estar ao vivo né conhecendo os materiais é também estar colhendo as dúvidas né as perguntas e se dando conta de que existem dúvidas que nós nem imaginávamos que existia né então eu sempre falo que quem se propõe a compartilhar a esvaziar o conhecimento é quem mais recebe né mais conhecimento a gente esvazia então tem oportunidade de adquirir novos conhecimentos então isso é muito bom pra mim acredito que também seja muito bom pros colegas que me acompanham né que estão sempre iniciando aí nessa coisa de fazer maquiagem de produzir peças monolíticas também conhecer um pouco sobre sobre a produção de laminados cerâmicos de reabilitação tá fico eternamente grato pelo feedback de todos é me coloca à disposição a Cíntia tá aí deixou o telefone dela aqui no Instagram quem tiver dúvida aí sobre a aquisição desse material preço valores e onde encontra prazo de entrega pode entrar em contato com a Cíntia aqui pelo Instagram ou direto na Labordental então agradeço a todos que mandaram a mensagem aí do Dia dos Pais e parabéns a todos os pais por essa essa missão linda de aprendizado né essa oportunidade de aprendizado de ser pai um beijo no coração de todos uma boa semana de trabalho e até segunda-feira fiquem todos na paz e até a próxima